Difusora Jovem Pansati. Agentes de saúde e soldados do 12º GAC realizam amanhã um arrastão por toda Jundiaí com o objetivo de localizar criadores do mosquito da dengue. A campanha tem o nome de Dengue Aqui Não. Sobre esta ação nós vamos conversar agora com a Ana Lúcia do Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura de Jundiaí. E quais os bairros que serão visitados nesta sexta-feira, Ana Lúcia? Amanhã a partir das 9 horas nós estaremos nos bairros já com os soldados do 12º GAC e os agentes de controle de zoonoses. Então nós vamos visitar Jundiaí Nópolis, Bonfilioli, Vila Progresso, Jardim das Bandeiras, Vianelo, Ponto São João, Parque do Colégio, Jardim Pacaembu, Vila Rami, Jardim da Fonte, Jardim Carpas, Jardim Planalto, Centro, Vila Municipal, Jardim Tarumã, Jardim Guanabara, Jardim do Lago e a Vila São Sebastião, também a Vila Nambi e a Vila Liberdade. São os locais que mais apresentaram criadores nos últimos levantamentos? Isso mesmo. Em fevereiro nós realizamos uma atividade onde a gente avalia a densidade de larvas de Aedes aegypti e a presença dos criadores. Esses locais foram os locais mais importantes nessa avaliação, onde a gente encontrou uma grande densidade de larvas de Aedes aegypti e também alguns bairros são locais onde a gente já teve notificação de suspeita de dengue. E o que as equipes farão exatamente? Chegarão a entrar nas casas? Isso, eles vão entrar nos imóveis, fazer uma vistoria nesse imóvel, se encontrar criador vai estar orientando o morador como eliminar e se tiver larvas a gente vai fazer a coleta para identificação. E todas as pessoas que irão visitar estarão identificadas também? Sim, os soldados eles estarão fardados, né? Com a farda do quartel, os agentes de controle de zoonoses também terão a camisa, né? Que identifica o setor, o crachá de identificação e os agentes comunitários de saúde também estarão uniformizados e com o crachá. E qual será o horário da ação dengue aqui não? Será das nove da manhã até as dezesseis e trinta da tarde. Agora, Ana Lúcia, na semana passada foi realizado um arrastão no Ivo Turucaia, bairro que vinha preocupando devido ao grande número de infestação. Como foi essa realização no Ivo Turucaia? Isso, nós fizemos uma parceria com os alunos da faculdade de medicina e a gente fez um trabalho grande, tanto o trabalho de vistoria nas casas, como o trabalho educativo nas escolas, nas igrejas, levando a informação e fazendo a eliminação de criadouros. Então o trabalho foi um bom trabalho, mas mesmo assim ainda encontramos criadouros com água parada e larvas de mosquito. Entrevistamos Ana Lúcia, do Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura de Jundiaí. Amanhã, agentes de saúde e soldados do 12º GAC realizam um arrastão por toda Jundiaí, com o objetivo de localizar os criadouros do mosquito da dengue, com a campanha Dengue Aqui Não. Difusora Jovem Pansati